Música Inadimplência diminui entre os manauares, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. A melhora na economia, a abertura de novos postos de trabalho contribuem para isso. Para falar sobre esse assunto, vamos receber o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, Ralf Açayag, que vai esclarecer esses índices e a expectativa do comércio para 2019. Praças aqui da capital são abandonadas pelas autoridades e servem apenas para usuários de drogas e ladrões. Esse é o descaso que a gente vai mostrar hoje no 6 Horas Notícias. Pesquisa aponta que no Brasil existem mais cães e gatos do que crianças. Quase 29 milhões de famílias no país optam por ter animais de estimação em casa. E denúncia a Associação dos Praças da Polícia Militar do Amazonas e se queixam que militares dependentes químicos não recebem apoio adequado da corporação. Isso e muito mais agora no seu 6 Horas Notícias, que já começou. Muito bom dia pra você, ligado na programação da TV em Tempo. 5 horas e 2 minutos ao vivo nessa manhã de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Gabriela Moreno. Bom dia, Bruno. Bom dia pra você de casa. Olha, não esqueça de participar com a gente no nosso quadro. Já acordei. Mande sua foto para o número que vai aparecer aí na sua tela, viu? Os Ministérios Públicos Federal e Estadual pediram à Justiça que o governo do Amazonas pague multa de quase meio milhão de reais por causa da falta de medicamentos nas unidades de saúde estaduais. Segundo o MPF, o TAC é de 2006 e essa não é a primeira vez que é descumprido. Agora, as inspeções feitas pelos procuradores do Estado e Federal encontraram completo desabastecimento em unidades como a Maternidade Ana Braga e Hospital 28 de Agosto. O desabastecimento, ele é comum, né? Assim, a gente ter um estoque baixo de medicamentos, ele é comum. A gente vem lutando contra isso nos últimos anos. Mas o desabastecimento generalizado, como a gente tem verificado ao longo desse mês de janeiro, é uma novidade. Em algumas unidades, como o 28 de Agosto, foram encontrados somente 10 itens de centenas necessários para o funcionamento do hospital. Segundo o levantamento dos procuradores, foram 21 dias de desabastecimento. A multa, só por esse problema, será de R$ 420 mil. A nossa primeira situação crítica tratada foi sim com relação ao abastecimento e não foi outra pessoa, mas diretamente o governador Wilson Lima que denunciou o desabastecimento. Dos mais de 1.500 itens que obrigatoriamente devemos ter, nós tínhamos naquela época 892 que estavam com estoque zero. Estamos trabalhando para que isso possa ser equalizado. E o pleito do Ministério Público é justamente conforme as nossas demandas. Um dos questionamentos dos procuradores à justiça é em relação ao gasto que o governo estadual vai ter este ano com a publicidade oficial. Segundo a lei aprovada na Assembleia Legislativa, serão R$ 46 milhões apenas para divulgar as ações governamentais. Esse dinheiro, no entendimento dos procuradores, poderia ser repassado por uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e enviada à casa pelo governador do estado para a área de saúde. E com isso resolver, entre outros problemas, o desabastecimento de medicamentos. Com essas informações que nós repassamos, nós queríamos que o governo, a equipe de transição, já traçasse estratégias para a superação da crise. Segundo o MPF, a questão da saúde não pode parar em função de uma auditoria. É preciso buscar soluções urgentes para evitar que pessoas morram nas filas dos hospitais. Urgente, né? O que o Márcio acabou de falar é simplesmente a peça-chave para que as pessoas não morram nas filas dos hospitais. Eu peço que a nossa produção agora enche a tela do que está acontecendo aí, ó. Não é de hoje que o descaso na saúde pública existe. O governo herdou, nesse começo, um grande rombo na saúde pública. A gente vê que as inspeções feitas pelos procuradores do estado e federal encontraram completo desabastecimento em unidades como a Maternidade Ana Braga, como a gente mostrou aí, na Policlínica de Gilberto Mestrinho e também no Hospital 28 de Agosto. Olha só, onde foram encontrados somente 10 itens de centenas necessários para o funcionamento do hospital. Os procuradores fizeram ali toda uma pesquisa e fizeram levantamento onde tinham apenas, aliás, tinham 21 dias de desabastecimento. É preciso, sim, buscar soluções urgentes para evitar que pessoas morram nas filas dos hospitais. É importante lembrar que foi o próprio governo do estado que denunciou essa situação, né? Esse problema que vem aí de governos anteriores. O secretário da SEMAS visitou os hospitais e viu aí a falta de medicamentos nas prateleiras e medicamentos, na verdade, e a falta de equipamentos também, né? E é uma situação desumana, né? Ver esses pacientes nessa situação aí sofrendo nas filas de hospitais e, às vezes, esperando aí por um atendimento adequado. A falta de medicamentos e equipamentos é algo preocupante para a população, não é mesmo, Bruno? Preocupante. E olha só, depois do ocorrido em Minas Gerais, com o rompimento da barragem da Vale na última sexta-feira, deixando quase 100 mortos e 250 pessoas desaparecidas, como uma espécie de precaução para evitar possíveis acidentes, o Ministério Público Estadual realizou uma reunião com órgãos fiscalizadores e representantes da mineração taboca que opera a mina de estanho em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Uma reunião emergencial. A pauta, discutir ações que serão tomadas para evitar uma tragédia ambiental aqui no Amazonas, semelhante à de Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais. De acordo com um relatório do Departamento Nacional de Produção Mineral, após Mariana, Pitinga concentrava 10 das 15 barragens com alto risco de rompimento. Existia inicialmente a informação de que as nossas barragens apresentavam um grau de risco elevado, o que foi desconstituído agora nessa reunião. O Amazonas possui 39 barragens, das quais apenas 3 apresentam dano potencial associado alto, ou seja, em caso de acidente, causarão grandes impactos ambientais. Então nós temos hoje, nesse cenário, 3 empreendimentos, 3 projetos desses de barramentos, que estão com dano potencial associado alto, em que a gente tem que ter cautela, tem que ter toda a questão do cumprimento. Todas as 3 estão com o seu laudo de estabilidade confiável, atestado pelos profissionais habilitados da área. O representante da mineração Taboca diz que hoje, as barragens da empresa não oferecem riscos. Hoje nós temos na barragem A1 mais de 50 milhões de metros cúbicos armazenados. O método construtivo é totalmente diferente do método construtivo de todos os acidentes que ocorreram no estado de Minas Gerais. Nós consideramos que a atividade mineral é diferente, a geologia do estado do Amazonas é diferente, então são coisas totalmente diferentes. Nós estamos inseridos no meio da floresta e nós não temos, próximo às nossas atividades, comunidades como em Minas Gerais. Outra barragem que chama a atenção das autoridades e também oferece risco é a da hidrelétrica de Balbina, também em Presidente Figueiredo, e operada pela Eletrobras. A empresa não compareceu à reunião. Apesar das preocupações, o IPAM afirma que o risco de acidentes é baixo. Mas hoje a gente chega aqui no Ministério Público Estadual dando a garantia, como órgão fiscalizador, como órgão licenciador, de que não há, não há nenhuma relação do que aconteceu com Brumadinho e anteriormente com Mariana, associar qualquer tipo de relação com o estado do Amazonas. Preocupante, né? São 5 horas e 10 minutos em Manaus. Vamos ver as imagens aí do que a gente tem na reportagem para a gente ver, para vocês de casa, sentir o que realmente acontece. Olha só, muito bem disse aí na reportagem. Possui 39 barragens, apenas 3 apresentam o dano potencial associado ao alto, né? Ou seja, em caso de acidentes, causarão aí grandes impactos ambientais. Só para você se atualizar, aqui na cidade de Manaus, aliás, lá em Brumadinho, até agora são 99 mortos, 57 deles identificados, 259 desaparecidos e 192 resgatados, 393 localizados e 176 desalojados. As buscas entram no sétimo dia, nessa quinta-feira. A gente está vendo aí a preocupação de todos os órgãos envolvidos com as barragens aqui em Manaus e é preocupante também, né? Não ver os representantes lá de Balbina, da hidrelétrica, não ter ido aí na reunião. A gente fica de olho, né, Gabi? Verdade. É importante que as autoridades mantenham essa fiscalização constante, né? Olha, a Associação dos Praças da Polícia Militar do Amazonas denuncia que militares dependentes químicos não recebem apoio adequado da corporação para superar o problema. Segundo a denúncia, muitos sequer têm diagnóstico e seguem trabalhando nas ruas, mesmo com dificuldades. Onde deveria ocorrer os atendimentos? Parece estar abandonado. Este psicólogo, que trabalha para a Polícia Militar, mas não quis gravar entrevista, confirma a existência de um programa de reabilitação para usuários de drogas e álcool na capital destinado à corporação. A associação, contudo, denuncia as falhas e deficiências do projeto. Sem ajuda, muitos policiais seguem dependendo das drogas ou do álcool. É o fato do próximo, por exemplo, não termina infraestrutura para a gente nem saber quantas pessoas estão internas, qual a condição desse interno, os exames que devem ser feitos toxoquímicos para analisar se o policial está tendo uma recuperação da dependência alcoólica, pela dependência de drogas. Infelizmente, o próximo é um prédio que fica ali atrás daquela feira do coroado que não tem nenhuma infraestrutura para a gente saber disso. Segundo a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o projeto pouco avançou nos últimos anos. Alguns PMs deixam de fazer o tratamento e outros abandonam o mesmo por falta de estrutura. O local é este aqui. Ninguém atendeu a nossa equipe. O prédio precisa urgente de melhorias. Por fora, parece que está abandonado. Casos recentes de policiais usuários de drogas ou dependentes de álcool chamaram a atenção da sociedade. Denúncias de policiais consumindo bebidas alcoólicas em horário de trabalho ou dentro das companhias circularam em grupos de WhatsApp. Essa situação aí aconteceu devido à bebedeira, irmão. Para quem não sabe, a 18ª Cicom era um bordel. Todo mundo bebendo, um bocado de gente de folga ia para lá. Saia no carro bêbado com um monte de gente, entendeu? Você pode conversar com qualquer pessoa da Cicom. É cheio de cerveja. Ontem mesmo, estava cheio de caixinha de cerveja. A maior bebedeira. Inclusive, o cabo da guarda ficou porre lá, tá entendendo? Uma bagunça dessa uma oitava Cicom. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, mas foi informada que não há dados sobre quantos policiais fazem tratamento ou quantos precisam de reabilitação. Que caso sério, né, minha gente? Os policiais que cuidam da nossa segurança não estão sendo acompanhados. Isso aí gera já para a gente a insegurança. Eles precisam urgentemente aí, esse caso precisa ser fiscalizado, monitorado, para chegar até a responsabilidade de quem pode cuidar disso, né? E agora nós vamos falar de um lado triste aqui da nossa cidade, viu? Olha, muitas praças aqui da capital, elas estão abandonadas, servindo apenas de esconderijo para usuários de drogas e ladrões. Cobertura quebrada, paredes e muros pichados. Assim está a Praça do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, completamente abandonada. Em meio à estrutura precária, os moradores buscam usufruir de momentos de lazer. Dona Selma frequenta o lugar há um ano com as amigas e aprendeu a se prevenir da criminalidade que impera no local. Muitos de nós que vêm para cá, a gente está arriscado a ser assaltado. E a gente nem vem com o celular para cá, que é melhor deixar em casa. Mas algumas são teimosas, né? Já a Midson sempre vem aqui com a família, mas não esconde o medo que tem de frequentar o lugar. Até toque de recolher existe na praça. Midson, é muito perigoso aqui frequentar essa praça durante a noite? Só a partir das nove horas em diante. Por quê? É porque não tem iluminações aí, não tem iluminações e não tem patrulhamento de polícia. Me diz uma coisa, é comum as pessoas serem roubadas aqui? É, às vezes sim. É comum sim. Às vezes quando passam correndo para ali. Aqui nessa praça, muitos trechos não são iluminados. E isso é um esconderijo perfeito para os criminosos e usuários de droga, que aproveitam para roubar e consumir entorpecentes na escuridão. O que eles roubam logo aqui na principal, eles entram aqui, né? E logo ali tem uma estação de água, eles entram para... eles se escondem lá, né? E aqui está muito perigoso, não tem patrulhamento da polícia, a gente chama a polícia e aí eles não aparecem. É difícil eles aparecerem aqui. A gente pode ligar três, quatro vezes e eles não aparecem, não. Eles já vão aparecer depois que acontece alguma coisa pior com as pessoas. Nesta outra praça, agora na zona leste de Manaus, a situação de abandono não é diferente. Luz até tem, mas em alguns postes as lâmpadas foram furtadas por vândalos. Além disso, bancos estão quebrados e o mato toma conta de grande parte do espaço. Por aqui, movimentação só durante o dia, quando este ponto de táxi funciona. À noite, ninguém é visto passeando pelo local. Enquanto nenhuma providência for tomada, praças como esta vão continuar assim, abandonadas até pela população. A gente viu ali o depoimento da senhora, né? Algumas são teimosas e trazem um celular. Infelizmente, as pessoas não podem andar com o celular na praça que foi dada ao povo, que foi dada às pessoas pra saírem, pra passear com a família. Nessa, aí do Santo Antônio, onde a gente está vendo, ali na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martins, próximo já da compensa, existe um lago, gente. Um lago que poderia muito bem, esse é apreciado pelas pessoas, as pessoas poderiam muito bem estar ali fazendo um esporte, né? Do que foi dado realmente pras pessoas, pra população, e nada é feito por causa da falta de segurança. Não tem iluminação pública, não tem patrulhamento da polícia, como muito bem o Valdir Adriano disse na reportagem. Aí a gente se pergunta, até quando vai isso? A gente sabe que a gente entrou no novo governo, que está trabalhando aí já nesse começo de ano pra colocar tudo em ordem. Como a gente disse no começo do programa, a gente herdou aí o rombo na segurança pública enorme, enorme, tanto na segurança pública quanto na saúde. Mas a gente pede aqui, nesse momento, alô autoridade, alô polícia, ali o quinto DIP, o décimo nono, o DIP responsável ali, não pode só funcionar até 7 horas da noite, não. Tem que estar ali, ó, 24 horas, monitorando. Tem até toque de recolher, como é que pode um negócio desse? Até quando? Até ter mais mortes, até ter mais roubos, furtos, e aí? Alô, empresa abastecedora de energia, cadê a iluminação pública? A gente pede aqui pro Santo Antônio, pra Zona Leste, e também, ó, só pra você que está em casa se atualizar também, recentemente saiu aqui no Jornal em Tempo, na noite, né, que a gente exibe o Jornal em Tempo, 100 lâmpadas ali da Praça da Matriz foram furtadas. Ou seja, falta segurança nos quatro cantos da cidade. Gabriela. Infelizmente, a população não pode desfrutar aí do passeio público sem estar com medo, né? Olha só, são 5 horas e 18 minutos, vamos falar agora ao vivo com a repórter Mecha Piama, que traz as informações sobre as últimas ocorrências policiais aqui da capital. Bom dia, Gabi, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Olha, eu trago todas as ocorrências dessa noite. E o corpo do menino de 3 anos, o Iano Carvalho, foi encontrado por um ribeirinho que passava ali na zona rural de Barreirinha. Ele foi vítima de um naufrágio. A canoa que ele vinha com a mãe virou no último dia 21. O corpo da mãe, que estava grávida de 5 meses, continua desaparecido. As buscas haviam sido encerradas devido ao local ser de difícil acesso. E uma mulher foi presa no bairro da União. Ela foi identificada como Karen Bezerra, de 26 anos. Ela estava com várias porções de maconha e oxi. E olha, uma kitnet pegou fogo na noite desta quarta-feira, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Segundo o irmão da vítima, um curto circuito na rede elétrica pode ter ocasionado o incêndio. Foram usados mais de 5 mil litros d'água para combater as chamas. Essas foram as notícias desta quarta-feira. Amanhã eu volto com todas as informações. Gabi e Bruno, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Meixa Piyama. Agora a gente vai falar de coisa boa, né, Bruno? Olha só, a gente tem aí agora o nosso quadro Já Acordei. e vamos ver aí as fotos que o pessoal mandou ontem e hoje já, né, produção? Vamos ver. Então, aí, olha, 4 Já Acordei, onde você pode mandar a sua foto? Aqui para o 6 Horas Notícias. Olha só aí esse trio. Família linda, hein? Família bonita aqui hoje. Obrigado pela gente, obrigado por ter mandado a sua foto. Olha, você tem que mandar o nome e bairro de onde mora, hein, para a gente poder citar aqui no 6 Horas Notícias. Olha só aí, já assistindo aqui a gente, eu e a Gabi ali, ó. Essa foto eu acho que é de ontem. De ontem, é. Olha só, fazendo em frente com a tapioca. Manda para a gente, eu queria uma tapioquinha dessa. Olha ali o pão ali também. Olha aí, ó, paisão, exibindo a filha para mostrar para toda Manaus já, né? Cortando os dedinhos, dois juntos. Olha, já de hoje aí, ó. Olha aí, a de hoje. Já tem nome aí, Manu? Que bacana. Manda o nome, Manu. Olha o Ney, qual é o bairro do Ney? O Ney não disse o bairro dele? Lá do Manu, na Zona Norte de Manaus, assistindo aqui o 6 Horas Notícias. Quem mais vem aí agora? Agora é o Emerson, olha aí. Acordou cedinho, está no quarto dele ainda, né? Assistindo a gente. Muito obrigada, Emerson. Agora vem aí o Reginaldo. Põe o Reginaldo na tela. Reginaldo, assistindo o 6 Horas Notícias aí, ó. Liga aqui já no começo do programa. É, desde o início. Desde o início, assistindo a gente. Essa audiência incrível de 5 horas da manhã, viu? Olha aí, a Cristine, que bebezinha linda. Olha só que bacana. Toda de rosa, que coisa fofa. Está combinando comigo, hein? Olha aí, a Gabiela aí na televisão. Olha aí, quem é a diretora? A Ednelza. A Ednelza assistindo a gente, é isso. Só falta falar o bairro, né? Tem que mandar o bairro, hein, minha gente? Fala o bairro e o seu nome para a gente botar aqui na tela. Mande sua foto aí para o número que aparece na tela, 993276649. Muito bom essa audiência. Como eu estava falando ainda há pouco, a audiência incrível desse horário de 5 às 6 da manhã. É, muito bacana. Muito obrigado. Quero mandar um beijo aqui para a Kelly, que está assistindo a gente no Facebook. E mora sabe aonde? Na Alarigatou, lá no Japão. 5 horas e 22 minutos. Aqui na cidade de Manaus. Outro dia ela mandou mensagem mesmo, dizendo que estava assistindo a gente. Que bacana, muito legal. Muito legal, muito legal. Assistindo aqui o 6 Horas Notícias na nova TV em Tempo. Olha só, daqui a pouco a gente volta então com mais notícias aqui na tela da sua TV em Tempo no 6 Horas Notícias e uma entrevista com o diretor, com o presidente da Câmara dos Dirigentes Logísticas de Manaus que vai falar sobre a expectativa do comércio 2019 e da redução das inadimplências. A gente volta já já. Daqui a pouco. A gente volta já.